Pai Santo, Deus querido, nós nos achegamos a Ti, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, temos fome, temos sede de Ti, precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro, o Senhor conhece nossas necessidades, conhece nossos problemas, conhece nossas dores, nossas angústias, nossas aflições, aquilo que machuca, tem ferido nossas almas, nós nos colocamos diante de Ti, invocamos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti, pela fé no nome de Jesus, na certeza de que somos aceitos pelo Senhor, na certeza, Pai, que podemos encontrar graça e misericórdia diante do Senhor, e é nessa confiança que ousamos nos chegar a Ti, derramar o nosso coração, colocar a nossa dor, colocar o nosso sofrimento, colocar o nosso desconforto, o nosso infortúnio, colocar diante de Ti e suplicar a Ti uma solução, suplicar a Ti uma resposta, suplicar do Senhor uma direção, suplicar do Senhor uma intervenção, um milagre, um agir sobrenatural, que venha mudar a nossa sorte, que venha mudar a nossa história, que venha acalentar o nosso coração, gerar par no nosso coração, gerar esperança em nós, de que o Senhor age em nossas vidas, de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem algo especial, algo bom para nossas vidas, nós nos colocamos diante de Ti, colocamos nossos problemas, Pai, ouve a nossa oração, escuta, Pai, o nosso coração, aquilo que a gente não verbaliza, mas o Senhor escuta, Pai, o clamor da nossa alma, que muitas vezes está ferida, está machucada, dolorida, precisando de cura, de restauração, não só a nossa alma, mas nossas famílias precisam de algo de Ti, então nós colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, nessa certeza, Pai, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai, e o Senhor é capaz de lidar com esses nossos problemas, com essas nossas aflições, com as nossas incertezas e dúvidas, e o Senhor é capaz de nos dar a direção, o conforto, o alívio, o Senhor é capaz de nos aliviar, como a Tua palavra diz, então, Pai, toma as nossas orações em Tuas mãos, e responda de acordo com o poder e a glória do Teu nome, para que nós possamos ver que o Senhor verdadeiramente continua sendo Deus hoje, que ouve, que escuta, que responde, e que opera sinais e prodígios e maravilhas no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, nós colocamos também nossas crianças em Tuas mãos, para o culto delas agora, para que elas sejam abençoadas pela administração que irão receber, e que essas administrações venham mudar a vida e o coração das nossas crianças. Nós Te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te bendizemos porque o Senhor tem nos ouvido, porque o Senhor tem nos respondido. Te bendizemos porque o Senhor tem mostrado que o Senhor é Deus hoje, e por causa disso, Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e oramos, Te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.